Olá, pessoal! Hoje, dia 5 de junho, estaremos iniciando mais uma Festa Nacional do Opinão. Infelizmente, devido à pandemia, nosso maior evento foi transferido para 2021. A cidade de Lasio e o estado de Santa Catarina esperam ansiosamente esta festa, porque ela representa muito para a nossa cultura e a nossa tradição. Mas estamos aqui para te fazer um convite. Ano que vem estaremos juntos, mais unidos e mais fortes. Um grande abraço a todos! Música Do pinheiro nasceu a pinha, da pinha nasceu o pinhão. Do pinhão nasceu a festa, a festa da tradição. Nessa festa tem churrasco, tem paçoca e vinhão. Chimarrão, bem cevado e pandangos de galpão. Tem artistas no palmo, sapecada na canção. Aceite o convite de lajes, vem pra festa do pinhão. Aceite o convite de lajes, vem pra festa do pinhão. Aceite o convite de lajes, vem pra festa do pinhão. Amém